Olá, começa agora mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil. Na chegada ao Planalto, o presidente colombiano passou em revista às tropas militares e foi recebido no alto da rampa pelo presidente Temer. Os dois presidentes assinam atos juntos e vão almoçar no Itamaraty. Durante a reunião bilateral, eles devem tratar de temas como a cooperação amazônica e a crise na Venezuela, que tem levado a uma migração de venezuelanos para os dois países. Comércio e investimento também estão na agenda da conversa. O comércio entre os dois países cresceu 25% em 2017 e alcançou 3,9 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. O segundo dia do oitavo Fórum Mundial da Água já superou a expectativa de público. Vamos até lá com a nossa repórter Carla Wattier, que tem mais detalhes. A oitava edição do Fórum Mundial da Água vai até sexta-feira e a expectativa inicial de público é de 45 mil pessoas. Eu estou na Expo, no Espaço Brasil, logo na entrada e vou conversar agora com a Alessandra Divert, que faz parte do comércio executivo do oitavo Fórum Mundial da Água. Alessandra, fala um pouquinho sobre o balanço parcial do Fórum, está dentro das expectativas? Não, nós já estamos superando as expectativas. Até ontem passaram por aqui 43 mil pessoas e a expectativa nova que foi gerada a partir de então é de 80 mil pessoas até o final do Fórum. Isso é muito bom, né? Excelente! Bom, fala um pouquinho do Espaço Brasil, o que as pessoas podem encontrar aqui? O Espaço Brasil é uma iniciativa do governo federal brasileiro para apresentar as suas iniciativas relacionadas aos recursos hídricos para a comunidade mundial. Obviamente, pela natureza do nosso trabalho, tanto a Agência Nacional de Águas como o Ministério do Meio Ambiente estão apresentando mais iniciativas, mas outros órgãos, como a Presidência da República, a Embrapa, o IBGE, a Funcemi, trouxeram temas relevantes para a gestão dos recursos hídricos em nosso país, para a comunidade como um todo. Ou seja, uma importante troca de experiência, né? Muito importante em dois espaços. Nós temos um auditório e uma praça, onde acontecem palestras, apresentações, debates e trocas de experiências. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. E só uma última informação, quem esteve aqui na Expo hoje foi o príncipe herdeiro japonês, Naruhito, que foi conhecer o Espaço Stand do Japão e atraiu muitos curiosos. É isso, Carla Batier, NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. O projeto de integração do Rio San Francisco já está com mais de 96% das obras finalizadas. O restante deve ser entregue ainda em 2018. Com 477 quilômetros de extensão, a obra vai abastecer 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E para apresentar ao mundo essa grande obra da engenharia brasileira, o Ministério da Integração Nacional montou um stand no 8º Fórum Mundial da Água. A terra nunca mais vai rachar e vamos todos poder comer. A água não vai faltar e os bichos vão tudo sobreviver. Refrescando o nosso agrete, trazendo sorriso a Maria. Nesta peça de teatro, Maria Laurinete é uma das muitas mulheres nordestinas que ao longo de quase cinco séculos carregam uma lata na cabeça e sofrem com a falta de chuva na região. Desde a época do Império, o Dragão da Seca sempre foi uma ameaça ao desenvolvimento e à sobrevivência da população do sertão. Dom Pedro II até tentou encontrar uma saída para resolver o problema, mas a ideia não avançou. É, minha gente, parece que o resultado não foi bom para o neto de Dom João. Há pouco mais de dez anos, essa população começou a ter esperança de que a água, tão essencial para a vida, mas tão escassa na região, passaria a correr pelo sertão. O milagre veio do Velho Chico, rio que nasce em Minas Gerais e corta mais quatro estados do Nordeste, numa extensão de 2.700 quilômetros. Em 2007, o Exército da Engenharia entrou em ação e começou as obras de transposição do Rio São Francisco. Quem vai até o estande do Ministério da Integração, no 8º Fórum Mundial da Água, pode assistir a peça de teatro que conta a história da obra e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Nesta maquete de cerca de 100 metros quadrados, o visitante tem uma ideia da grandeza do projeto de integração do Rio São Francisco. Aqui estão representados os 477 quilômetros de transposição dos eixos norte e leste. Hoje, cerca de um milhão de pessoas de 34 cidades já recebem água do projeto. E com a conclusão do eixo norte prevista para este ano, o dragão da cerca do Nordeste está bem perto de ser derrotado. Acabamos de completar um ano e vivenciando a mudança absoluta na história da região. E, claro, agora o olhar absolutamente centrado para a conclusão do eixo norte, na expectativa de que nós já estaremos entregando água para o estado do Ceará ainda neste semestre. O projeto de transposição é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e vai beneficiar 12 milhões de pessoas de 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mesmo sem nunca ter passado por falta de água, a atriz que interpretou a personagem da peça se emocionou com a realidade de muita gente. A chegada do rio para essas pessoas que andam, às vezes, até um dia inteiro para uma lata d'água é muito importante. Eu acredito que vai fazer a diferença na vida delas como um todo. Mais do que levar o abastecimento de água, o projeto de transposição do Rio São Francisco representa desenvolvimento sustentável e cidadania para os moradores da região. E assim como na peça de teatro, a morte do dragão da seca deve ser marcada com muita dança e festa. Na abertura do estande, o Ministério da Integração Nacional assinou acordos de cooperação técnica com organizações internacionais para troca de informações e intercâmbio de especialistas. Os acordos foram com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. Quinze ministros e representantes do Ministério do Meio Ambiente se reuniram no 8º Fórum Mundial da Água para debater desafios e oportunidades na gestão dos recursos hídricos. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou a publicação de dois decretos que criam áreas de proteção ambiental nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martins Vaz, no Espírito Santo, aumentando assim de 1,5% para 25% o percentual de território marítimo brasileiro protegido. É um ganho fantástico na medida em que a gente tem cada vez mais preocupações com os nossos mares que estão sendo duramente atingidos pelo processo dito civilizador. Sarney Filho lembrou que a água é um bem público, que deve chegar a todos e que sua gestão deve ser feita de forma integrada. Vamos aproveitar as experiências, replicar e vamos unir esforços, porque o mundo, mais do que nunca, precisa da academia, da sociedade e da força política em prol dos nossos recursos hídricos. Nesta conferência ministerial, no Fórum Mundial da Água, ministros e representantes de 15 países como Nigéria, Espanha e Guiana falaram sobre os desafios e êxitos na gestão dos recursos hídricos. Sarney Filho lembrou que manter a floresta em pé é essencial para garantir a água. O ministro destacou que o desmatamento da floresta amazônica caiu 20% entre agosto de 2017 e janeiro de 2018, se comparado ao mesmo período anterior. Essa é uma notícia alviçareira, a Amazônia vai continuar prestando seus serviços ambientais ao Brasil e ao mundo. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música